olá seja bem vindo a mais um vídeo aqui do canal se você tem um banco em casa está em busca de fazer um lugar especial para ele veja só essa seleção de ideias onde você pode introduzir o banco na sua decoração pode ser na varanda ou até mesmo no jardim ele sempre ganhará destaque com certeza se tornará o item principal da sua decoração então veja só essas excelentes ideias de decorações com bancos que com certeza vão abrir a sua mente para novas possibilidades de decoração então espero que você aproveite sugestões claro para poder replicar aí na sua carta e aí e aí e aí e aí espero que você tenha gostado dessas sugestões aguardo você no próximo vídeo fiquem todos com deus e tchau